Rely, quem quer dizer? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Aqui está a dia, então. Já está aqui. É um trabalho que te mostrou a truca. Ele não está aqui. Fácil. É, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Já faz. Já faz. É. É, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Aí... Vá, tem. Vá, tem. Obrigado.